Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica do dia de hoje é como estar pegando uma tabela pronta. Muitas vezes temos dificuldade em desenhar ou fazer uma tabela, mas isso não é necessário quando já existem tabelas à nossa disposição. Para isso vamos em Inserir, Tabela, e vamos selecionar essa opção aqui, Tabelas Rápidas. Aqui do lado nós já temos várias tabelas que já estão prontas, o que vai agilizar bastante o nosso trabalho. Vou escolher essa tabela aqui e prontinho, já tenho uma tabela pronta. Se eu quiser continuar inserindo linhas abaixo, eu vou clicar com o botão direito, Inserir, Linhas Abaixo, olha só. Clicar o botão direito novamente, Inserir, Linhas Abaixo, e assim eu posso continuar desenhando a minha tabela. Depois que eu coloquei duas linhas, outra forma que exige também é eu estar selecionando essas duas linhas, copiando, e em seguida ir colando também, olha só, que eu estarei aumentando a minha tabela. Bom pessoal, espero que tenham gostado da dica. Se gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho